Cara, vamos para os mapas de Natal então, cara. Vamos ver qual é isso aqui. Maneiro, vamos... E mais enfim. Bom, eu acho que se você tiver começado com o Charmander ou Charmeleon, enfim... Você vai ter mais vantagem nessa parte aqui. O porquê disso é justamente por você ter vantagem contra os pokémons de metal aqui, né? No caso, Magneton, Magnemite, essas coisas, né? Beleza, galera. Voltamos aqui. Vamos ver para onde que a gente pode ir agora. Se eu me lembro, a gente vai ter que voltar para Cerulian. Ou então a gente pode... Eu não sei se dá certo se a gente pegar o caminho para a direita. Mas eu tenho quase certeza que a gente vai ter que ir para Cerulian. E aí a gente vai ter que atravessar o... Lá pela direita ali, depois que a gente for para Cerulian. A gente vai ter que atravessar uma caverna escura. Eu nunca sei o nome dele. Desde pequeno eu chamo de caverna escura porque ela é uma caverna escura pra caramba. Mas enfim, vamos tentar aqui. Vou pular aqui. Beleza? E vamos seguir para cá. O cara tem um Shellder. Eu quero um Shell... Eu quero um Shellder para mim também, cara. Bom, viramos para cá. Atravessamos aqui. E, cara, eu acho que com o time que eu estou agora, a gente vai conseguir vários bons feitos, cara. Principalmente... Deixa eu dar uma olhada aqui. É, no próximo ginásio, o ginásio de planta, a gente vai poder usar o nosso Pidioto. E o Pidioto vai fazer a festa lá, cara. Ele vai conseguir upar bastante aí. Eu estou com o Gerardus aqui na frente. Tem uma galera com o Gerardus, cara. Eu estou me sentindo mó, pô. Estava mó exclusivão aqui. Só eu tenho o Gerardus e tudo mais. Está todo... Ó, todo mundo tem o Gerardus nas costas ali. Que absurdo, cara. Mas, enfim, vamos lá. Atravessei aqui para cima. Vamos agora ir para a direita. Tem que vir para cá, né? Antes a gente tem que subir isso aqui tudo. Beleza, subimos para cá. Agora vamos para a direita. E vamos ver o que vai rolar para esse caminho aqui. Tá, a gente tem que descer aqui. E aí na direita devem ter algumas batalhinhas aí da gente, né? O que a galera está falando GZ ali no... Eu não sei o que é esse GZ. Parece que quando alguém encontra algum Pokémon lendário, a galera fica falando GZ toda hora, cara. Mas, enfim. Vamos continuar aqui seguindo para a direita. E vamos ver se a gente chega na caverna escura. Cara, no jogo, quando você vem aqui para esse canto... Aqui é perto de um lugar onde a gente vai para o spawn do Zapdos. O Zapdos está aqui perto. Deixa eu derrotar esse Hiker aqui. Vai ser bem facinho porque a gente está com o Pokémon de água. Ele tem um Geodude. A gente manda um Aqua Tail. Caraca, ele tem Sturdy. Só não rodou porque tem Sturdy, ó. Sturdy protegeu ele. Usou o Smackdown ali, arrancou um tanto da nossa vida. Cara, esse negócio de Sturdy é muito paia. É muito chato esse negócio de Sturdy. Beleza? Vai chamar outro. Tem um Onix. Espero que não tenha Sturdy também. Tá, não tem Sturdy. Já rodou. Vamos para o nível 31 aí. Easy. E maravilha. Vamos ver o que tem aqui para cima. Olha lá. Ali tinha mais treinadores. Aqui a gente pode usar o Cut. A gente pode usar o Cut aqui também. Deixa eu usar o Cut aqui. Porque, se não me engano... Aí, beleza. Aqui é o centro Pokémon, então. Do lugar onde a gente vai. Vamos ter que atravessar para cá. Subir aqui. Caraca, como é que o cara subiu ali na montanha? Só procurar o nosso... Gerardus. Um pouquinho de dano que a gente tomou. Galera, lembrando aqui que parece que tem um evento. Aqui perto. Será que se a gente falar com o Daily Bird a gente vai... Olá. Go to Christmas Maps. Cara, vamos para os mapas de Natal, então, cara. Vamos ver qual é disso aqui. Maneiro. Vamos aqui ver qual é. Eu espero que os Pokémons não sejam tão fortes assim. Porque, se não, a gente vai ter que dar um jeito de vazar daqui, ó. Tem uma Beautyfly. Pokémon da terceira geração. Não vou matar ele já de uma vez. Nível 25 aqui. Talvez seja um lugar bom de upar também. E deve ter alguns Pokémons interessantes de capturar, né? Eu tô vendo que tem muita gente com Beautyfly. Com muita gente com Butterfree. Então, provavelmente, é daqui que eles estão pegando esses Pokémons. E eu acho que esse aqui é um evento, né? Um evento do Daily Bird. Caraca, um pediote! Moleque, ele vai dar muita experiência se a gente derrotar ele. Mandou Twister ali. A gente usou Ice Fang. Super efetivo. Mais um Ice Fang aqui pra gente derrotar ele. Vai dar muita experiência, não vai? Espero que dê. Ah, não deu tanto assim a ponto da gente upar. Bom, aqui tem... Ih, rapaz. Tá, tem um cara aqui com o Swinub. Cara, eu não sei nem com o que eu bato nesse Swinub. Eu vou tentar Aquatail. Ele usou Endure ali. A gente errou. Fight, Aquatail. Ele precisava de um Pokémonzinho, cara. Com... De fogo. É o que a gente tá precisando. Obviamente, a gente só vai conseguir um no sétimo ginásio. Ó, Piloswine. Vamos tentar Aquatail de novo. Derrotamos o Piloswine. Cara, Aquatail bate muito, né, mano? Tá maluco. E agora ele tem um Mamoswine. Aquatail, vamos ver se ele vai rodar. Rodou mesmo? Nossa, ele ficou com 1% de HP. Usar um Tackle aqui pra finalizar ele. Tackle. Ah, não, não deu. Aí, beleza. Tackle. Nosso Gerardus foi pro 32. Maravilha. Ahn... Deixa eu colocar... Eu tô com medo de colocar o meu Sun Slash na frente. Esse é o macaquinha. Porque se ele tomar um ataque desses aí, ele morre, tá ligado? Não foi tão efetivo. Aurora Beam. Aurora Beam também não é efetivo na gente. Vou mandar um Twister aqui. Sphil. Pokémon legal, cara. Os Pokémon de gelo são sempre bem legais. Ahn... Ice Fang. E vamos bater com o Twister. Nossa, não arrancou nada. Tentar usar o Aquatail mesmo. Mesmo sendo de água também. Mas já arranca bem mais. Que o normal. E Tackle pra gente finalizar. Beleza? Ó, derrotamos. Sileo. Sileo. Vamos lá. Fight. Aquatail. É o jeito. Não foi tão efetivo assim, mas quase matou o rapaz. E Tackle pra gente finalizar. Beleza? E vamos pra cá. Ah! Meu Deus! Tô escorregando pra sempre aqui, cara. Como é que a gente vai fazer? Ahn... Ahn... Pra cá. Pra cá. Pra cá. Beleza. Conseguimos passar pro outro lado. Vamos ver o que que tem aqui. Cara, a pessoa ali tá com um Sand Slash também ali. Um Adam. Falou que escorregou ali. Que Pokémon bonitinho, mano. Cubishu. Beleza. Vamos mandar um Aquatail aqui nele. Erramos. Ele acertou o First Swipe. Você vai bater horrores na gente ali. Caraca, não para. Quatro vezes. Aquatail. Beleza. Rodou. A gente vai ter que usar umas poções no nosso Gerardus. Caraca, olha isso. Beertic. Será que ele é da mesma geração do Pangorô? Do Panchan? Scary Face não quero usar. E vamos seguindo pra cá. Deixa eu ver se eu tenho uma poção na mochila aqui. Tenho. Beleza. Ah, não. O nosso... O nosso Gerardus já upou de nível. Aí ele tá com o HP cheio. Tem um cara ali que tinha uma Poké-Sensei ali. Cara, eu tô pensando em capturar um Butterfree. Sabe por quê? Porque ele é um Pokémon que ele tem um golpe psíquico, né? Olha o cara com o cadáver ali. Vamos subir pra cá. E vamos pra cá. Beleza. Chegamos aqui. Que lugar estranho, né, mano? É um lugarzão de evento mesmo. É... Beleza. Snowritch. Fight Aquatail. Usou Ice Shard ali. A gente rodou ele com o Aquatail. Vamos ver o que ele vai ter. Gleli. Rodou com o Aquatail também. Meu Deus, o Aquatail é muito bom, cara. E Floorless. Frostless, aliás, né? Nunca vi esse Pokémon também. Bonitinho também. Mas enfim. Quem diria que o ataque de água faz tanto efeito assim... Quer dizer, não faz. Mas bate ok em Pokémon de gelo. Eu achava que não ia bater nada, tá ligado? Um Fearow. Vou dar até um run aqui, cara. Eu não vou ficar batendo em todo mundo que eu ver, não. Beleza. Tem um puzzle aqui pra gente tentar subir ali. Tá. Vamos pra cá primeiro. Tá. Acho que eu já sei como que eu faço. Pra cá. Sobe pra cá. Pra cá. Ahn. Pra cá. Pra cá. Pra cá. E pra cá. Beleza. Conseguimos. Passamos do puzzlezinho. Agora a gente tem que enfrentar o Jonathan. E ele tem um Snover. Fight. Ahn. Aquatail. Vamos ver se a gente consegue derrotar ele. Icewind. Fight. Twister. Pronto. Derrotamos Snover. Vamos ver se vai ter mais algum Pokémon. Provavelmente vai. E agora tem a evolução lá. A Bomaz... A Bomaznal. Ou a Bomaznow. Acho que é a Bomaznow. Vamos tentar derrotar ele aí. Eu usei o ataque errado. E agora a gente tá tomando dano da... Da tempestade de gelo. Tentou fazer lá ali o aço viu da grama. Não conseguiu. E agora a gente vai tentar finalizar ele com um Tackle aí. Espero que a gente acerte. Beleza. Derrotamos ele. Qual outro Pokémon deve ter aqui? Ah, beleza. Acabou. Infelizmente o nosso Gerardus não o pôr. O que é triste. A gente vai ter que achar algum Pokémon selvagem e batalhar com ele pra curar ele. Senão a gente vai ter que gastar umas coisinhas. Espera aí. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. E beleza. Conseguimos. Tem essa triste aí, cara. Bom, vamos dar uma HPzinha aqui pro Gerardus. Não foi muito, mas... Tá bom, né? E bora que bora. Vamos lá. Subir a montanha. Smoochum. Aquatail. Rodou. Espero que eu consiga upar, cara. O problema desse jogo é que você só upa depois que o game já tá todo finalizado. Nossa, erramos, cara. O que? Ela tem a PLC que ela suga golpe de água. Nossa, agora a gente tá ferrado com essa Jinx. Nossa, Twister. Nossa, não vai arrancar nada. Double Slap. Vai ficar batendo a gente assim infinito. Ainda bem que a gente tem um revive aqui, pelo menos. Fight. Mano, a gente não pode usar... Vamos ao Ice Fang, então. Ice Fang já bateu melhor. Beleza. Double Slap. Nossa, ela não pode derrotar a gente. Para, para de bater, para de bater. Beleza. Três vezes. Fight Ice Fang. Errou, Gerardus! Eu não acredito que você fez isso comigo, Gerardus. Ela usou Min Luke. E beleza. A gente acertou. Upou o Gerardus e agora ele tá com a vida cheia. Maravilha. Nível 34 no nosso Gerardus. Tá boladão. E, cara, ali tem uma caverna. Nossa, esse episódio aqui... Não vai ser só um episódio, pelo visto. Bom, vamos pra cá. O Hailstorm tá ali paradinho. Vamos pra cá, pra cá. Pra cá. E beleza. Tem um cara com Blastoise aqui. Mano, eu tô quase capturando a Butterfree. Vou falar a verdade. Eu preciso de, pelo menos, botar os Pokémons no nível 40, né? Pra gente enfrentar o próximo ginásio. Mas, enfim. Vamos seguindo por aqui. Daqui a pouco a gente tá encontrando ali... Ah, caramba! Fearow! Fight Ice Fang. Vamos derrotando eles aqui, né? Pelo menos é experiência de graça. E beleza. Vamos poder descer aqui. Agora tem um puzzlezinho aqui, né? Cara, provavelmente a gente tem que vir pra cá. Pra cá. Ih, era pra baixo? O cara ali tem cara de que manja, ó. Vamos seguir ele, ó. Pra baixo. Pra cá, pra cá. Pra cá. Meu Deus, será que eu tenho que vir pra cá? Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Ainda bem que esse cara tava aqui, velho. Nossa, e agora? Tá, é só ir pra frente. Beleza, conseguimos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto